Lá, lê, 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 lê. Dorme, fecha este olhar, entardecente. Não me escutes nostálgico a cantar Pois não sei se feliz ou infelizmente Não me é dado beijando te acordar Dorme e deixa os meus cantos delirantes Dorme que eu olho o céu a contemplar A lua que procura diamantes Para o teu lindo sonho ornamentar Na serpente de seda dos teus braços Alguém dorme de toso sem saber Que eu vivo a padecer E o meu coração feito em pedaços Vai sorrindo ao teu amor Mascarado dessa dor No teu quarto de sonho e de perfume Onde vive a sorrir teu coração Que é teatro da ilusão Dorme junto a teus pés O meu ciúme É enjeitado e faminto como um cão E o meu coração feito em pedaços Vai sorrindo ao teu amor Teu amor Mascarado dessa dor E o meu coração No teu quarto de sonho e de perfume Onde vive a sorrir teu coração Que é teatro da ilusão Que é teatro da ilusão Dorme junto a teus pés O meu ciúme E enjeitado e faminto como um cão E enjeitado e faminto como um cão Lábios que beijei Mãos que eu afaguei Numa noite de luar assim O mar na solidão bramia E o vento a soluçar pedia Que fosse sincera para mim Nada tu ouviste E logo partiste Para os braços de outro amor Eu fiquei chorando Minha mágoa cantando Sou a estátua perenal da dor Passo os dias Só luzando com meu pinho Carpindo a minha dor sozinho Sem esperanças de vê-la jamais Deus tem compaixão desse infeliz Porque sofrer assim Compadecei-vos dos meus as Tua imagem permanece imaculada Em minha retina cansada Em minha retina cansada De chorar por teu amor Lábios que beijei Mãos que afaguei Volta dai lenitivo a minha dor Volta dai lenitivo a minha dor Lábios que beijei Volta dai lenitivo a minha dor 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 A lua foi Vem surgindo cor de prata No alto da montanha verdejante A lira do cantor em serenata Reclama na janela sua amante Ao som da melodia apaixonada Das cordas do sonoro violão Confessa ao ser esteiro a sua amada O que dentro lhe dita o coração Ó linda imagem de mulher que me seduz Ai se eu pudesse tu estarias num altar És a rainha dos meus sonhos És a luz És malandrinha, não precisas trabalhar Acorda minha bela namorada A lua nos convida a passear Seus raios iluminam toda estrada Por onde nós havemos de passar A rua está deserta Ó vem querida Ouvir bem junto a mim o som do vinho E quando a madrugada é já surgida Os pombos voltarão para os seus ninhos Ó linda imagem de mulher que me seduz Ah se eu pudesse tu estarias num altar És a rainha dos meus sonhos És a luz És malandrinha, não precisas trabalhar Ó linda imagem de mulher que me seduz Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo-me as rosas Que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam O perfume que roubam de ti Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Por fim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Com a certeza que devo chorar Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo-me as rosas Que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas Simplesmente as rosas exalam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias vir Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Foi numa leva Que acabou clamaringá Ficou sendo a retirante Que mais dava o que falar E junto dela Veio alguém que suplicou Pra que nunca se esquecesse E o caboclo que ficou Maringá, Maringá Depois que tu partiste Tudo aqui ficou tão triste Eu garrei a imaginar Maringá, Maringá Para ver felicidade É preciso que a saudade Vá bater noutro lugar Maringá, Maringá Volta aqui pro meu sertão Pra de novo coração De um caboclo a sossegar Antigamente uma alegria sem igual Dominava aquela gente Na cidade de Pomba Mas veio a seca Mas veio a seca Toda chuva foi-se embora Só restando então as águas Dos meus olhos quando chora Maringá, Maringá Depois que tu partiste Tudo aqui ficou tão triste Que eu garrei a imaginar Maringá, Maringá Para ver felicidade Para ver felicidade É preciso que a saudade Vá bater noutro lugar Maringá, Maringá Volta aqui pro meu sertão Pra de novo coração De um caboclo a sossegar Noite alta, céu e sonho A quietude é quase um sonho O luar cai sobre a mata Qual uma chuva de prata De raríssimo esplêndor Só tu dormes, não escutas O teu cantor Revelando a lua airosa A história dolorosa Desse amor Lua Manda a tua luz prateada Despertar a minha amada Quero matar meus desejos Sufoca-la com meus beijos Canto E a mulher que eu amo tanto Não me escuta Está dormindo Canto E por fim Nem a lua tem pena de mim Pois ao ver que quem te chama sou eu Entre a neblina se escondeu E lá no alto a lua esquiva Tá no céu tão pensativa As estrelas tão serenas Qual o dilúvio de falenas Andam tontas ao luar Todo astral Todo astral ficou silente Para escutar O teu nome entre as endeixas E as dolorosas queixas Ao luar Lua Manda Manda a tua luz prateada Despertar a minha amada Quero matar meus desejos Sufoca-la com meus beijos Canto E a mulher que eu amo tanto Não me escuta Está dormindo Canto E por fim Nem a lua tem pena de mim Pois ao ver que quem te chama sou eu Entre a neblina se escondeu Ai, a lua que no céu surgiu Não é a mesma que te vi Nascer Nascer nos braços meus Cai a noite sobre o nosso amor E agora só restou do amor Uma palavra a Deus Ai, vontade de ficar Ai, vontade de ficar Mas tendo que ir embora Ai, que amar é se ir morrendo Pela vida fora É refletir na lágrima O momento breve De uma estrela pura Cuja luz morreu Oh, mulher estrela Refúgio Parte mais antes de partir Rasga meu coração Grava Grava As garras No meu peito Em dor E esvai em sangue Todo amor Toda desilusão Ai, que amor Ei, vontade de ficar Ai, vontade de ficar Mas tendo que ir embora Ai, que amar é se ir morrendo Ai, que amar é se ir morrendo Pela vida fora Pela vida fora É refletir na lágrima O momento breve De uma estrela pura cuja luz morreu Numa noite escura, triste como eu A deusa da minha rua Tem os olhos onde a lua Costuma se embriagar Nos seus olhos eu suponho Que o sol num doirado sonho Vai claridade buscar Minha rua é sem graça Mas quando por ela passa Seu vulto que me seduz A ruazinha modesta É uma paisagem de festa É uma cascada de luz Na rua uma poça d'água Espelhos da minha mágoa Transporta o céu para o chão Tal qual o chão da minha vida A minha alma comovida O meu pobre coração Espelhos da minha mágoa Meus olhos são poças d'água Sonhando com seu olhar Ela é tão rica Ela é tão rica E eu tão pobre Eu sou plebeu E ela é nobre Não vale a pena sonhar Não vale a pena sonhar Não vale a pena sonhar Espelhos da minha mágoa Meus olhos são forças d'água Sonhando com seu olhar Ela é tão rica e eu tão pobre Eu sou plebeu e ela é nobre Não vale a pena sonhar Tu és divina e graciosa Estátua majestosa do amor Por Deus esculturada Informada com ardor Da alma da mais linda flor Do mais ativo louro Que na vida é preferida Se Deus me fora tão clemente Aqui nesse ambiente de luz Formada numa tela Deslumbrante e bela Teu coração Junto ao meu lanceado Pregado e crucificado Sobre a rosa e a cruz Do afante peito teu Tu és A forma ideal Estátua magistral Ó alma perenal Do meu primeiro amor Sublime amor Tu és De Deus A soberana flor Tu és De Deus A criação Que em todo coração Sepultas o amor O riso afeador Em sândalos olentes Cheios de sabor Em vozes tão dolentes Como um sonho em flor És láctea estrela És mãe da realeza És tudo enfim Que tem de belo Em todo resplendor Da santa natureza Perdão Se ouso confessar-te Eu hei de sempre amar-te Ó flor Meu peito não resiste Ó meu Deus Quanto é triste A incerteza de um amor Que mais me faz penar Em esperar Em conduzir-te Um dia ao pé do altar Jurar Aos pés do onipotente Em preces comoventes De dor E receber a unção Da tua gratidão Depois de remir meus desejos Em tuvens De beijos E de te envolver Até meu padecer E todo fenecer Um dia ele chegou tão diferente Do seu jeito de sempre chegar Olhou-a de um jeito muito mais quente Do que sempre costumava olhar E não maldisse a vida Tanto quanto Era seu jeito de sempre falar E nem deixou-a só no canto Pra seu grande espanto Convidou-a pra rodar Então ela se fez bonita Como há muito tempo não queria ousar Com seu vestido decotado Cheirando aguardado De tanto esperar Depois os dois deram-se os braços Como há muito tempo Não se usava dar E cheios de ternura E cheios de ternura e graça Foram para a praça E começaram a se abraçar E ali dançaram tanta dança Que a vizinhança toda despertou E foi tanta felicidade Que toda cidade se iluminou E foram tantos beijos loucos Tantos gritos roucos Como não se ouvia mais Que o mundo compreendeu E o dia amanheceu Em paz E ali dançaram tanta paz Que a dança Que a vizinhança toda despertou E foi tanta felicidade Que toda cidade se iluminou E foram tantos beijos loucos Tantos gritos roucos Como não se ouvia mais Como não se ouvia mais Que o mundo compreendeu E o dia amanheceu Em paz Em paz Minha vida Minha vida Era um palco iluminado Era um palco iluminado Meu barracão Não sinto saudade Da mulher bomba rola Que voou Nossas roupas comuns Dependuradas Na corda com as bandeiras agitadas Parecia um estranho festival Festa dos nossos trapos coloridos A mostrar que nos morros mal vestidos É sempre feriado nacional A porta do barracão A porta do barraco Era sem trinco Mas a lua furando Nosso zinco Salpicava de estrelas Nosso sangue Tu pisavas nos astros Distraída Sem saber que aventura Desta vida É a cabrocha O ar E o violão Tu pisavas nos astros Distraída Sem saber que aventura Desta vida É a cabrocha O luar E o violão É a cabrocha É a cabrocha As velas do Mucuripe Vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas Pras águas fundas do mar Hoje é a noite namorar Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar As velas do Mucuripe Vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas Pras águas fundas do mar Hoje é a noite namorar Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar Calça nova de riscado Maletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob meu chapéu quebrado Um sorriso ingênuo e franco E um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me Daqui Calça nova de riscado Maletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob meu chapéu quebrado O sorriso ingênuo e franco E um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me Daqui Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me Daqui 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 Obrigado.